Olá pessoal, antes de começar este vídeo eu queria vos avisar que eu estou agora neste momento em seu batom passem na Twitch se quiserem me ver a fazer desafios e ou a perder a cabeça quando calha 8 horas na roleta espero que gostem do vídeo, beijinhos, slay fresquinho, fresquinho, bora lá ver os melhores bora lá Rafaela os melhores cortes secos dos streamers part 5 este é o vídeo que nós vamos ver no YouTube olá, olá espero que sejam todos muito bem não se esqueçam de dar o like a subscrição a ativação do sininho das notificações e o comentário o que é que vocês acharam? obrigado a todos por terem por verem os meus vídeos beijinhos, vamos ver este vídeo este vídeo consiste em vermos os melhores clipes aqui da Twitch Portugal Blaughs o que o diabo para a venha, vocês podem abrir não no não não mas amigos mas não, ok Greg não que diabo o que diabo eu estava com a emotionally day se faze Live e queres aparecer aqui no canal deixe teu nome aqui nos comentários que irei rever tudo Espero que gostes do vídeo, deixa o like e subscreve. Desescreva o significado do amor. Foder. Juro, já lá fui, meu. Saquei uma obra de arte. Espera aí, ele disse. Foder. Já lá fui, meu. Saquei uma obra de arte. Acho que é raríssima. Dá-lhe o dinheiro. Calma, tu não estão esses gajos. Mano, se eu morrer, eu dou... Não dou nada. Vamo cá, vamo cá, vamo cá. Meu Deus. Vamo cá, vamo cá. É agora, é agora. 11 milhões por um extremo. Ai, aquilo para limpar é horrível. Esta é a família de mim, Tragou. Foda-se, o que é isto? Eu acho que ele já não está aqui. Tá, tá. É o rei. Oi? O que é que tu has vindo? Se eu meter isto em window mode primeiro, reparem, fucking 200 de caí. Estão prontos para isto? Ok. Eu meter isto em window mode primeiro e assim, devo conseguir tirar príncipe sem o jogo crachar. Ok? Portanto. Ah. O cyberpunk está todo bugado, não é? Como é que eu... Vocês nem conseguem ver, pera. Eu faço o pino, mano. Mano, como é que eu faço o pino? Oh, meu amigo, mano. Oh, eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço aqui. Eu aqui não tenho espaço. Ai, abateu na cara. Xis. Mano, não sei o que eu for o Otz, mano. Muito, muito fodido. É, é o Otz. É o Otz. Estamos até a casa. Ah, ah, ok. Oh, meu Deus. Me playing VALORANT. Meu Deus. Ninguém se mexa. Ninguém se mexa. Ninguém se mexa. Ninguém se mexa, já. Boa, Xebas, boa, Seward. Como é que estamos? Tens o código do KIDROP? Tenho, mano. É, vai para a puta que te pariu. Olá. Sabias que oitenta porcento das pessoas não são... Porra. Meu Deus, a agressividade é crazy. Escritas no canal. Posso saber o porquê? Odeias-me? Subscreve. Já está, Rafael. Então, está a gente a entrar, puta. Entra. Ela vai entrar agora. Porque eu entrei aqui por causa dela estar aí. Ah, pois. Chupem. Foda-se. Mamem aí, seus cabrões. Passei ou não passei? Ah. Mas o que é? Oi, oi. O que é isto? Vamos nos assustar. Ai, é o meu relógio, mano. Que susto. Que timing. Olá, bichinho. Vai a morrer, one shot. És bonzinho ou és mau? Onde é que está? Onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? Eu tenho minis. Eu tenho minis. Não estou a olhar. Ah, ok, ok. Oi? Estou em cima. Não te foda-se, não é o gaivota. Ah, não acredito. Quero é que o gajo venha aqui para a terra, mano. Quero que o gajo venha aqui para a terra. Mano, é que é... Ai, caramba, putz. Calma. Filha da... O que é isso? Vai dar merda. Foda-se. Deu merda. Eu estou tão mal sentada, meu Deus. Oh my fucking god, Rafael. Rafael, este clipe é tão antigo. Isto é tão antigo. Isto é tão antigo. Há clipes melhores, meu Deus. Jogo de merda é este? Oh, que caralho. Mano. Oh, mãe. Computador, cara. Ainda estamos. Ainda estamos. Isto demora, ué. Tantas. Meu Deus. Susto. Olha, o cabo é bastante interessante. Olha lá. O cabo é de fio. Malucos. Se eu abrir... Como assim é de fio? Eu atiro-me. Mano, eu atiro. Vocês vão seguir... Ai, meu Deus. As minhas indicações. Pronto. Pronto. Agora, eu mando aqui uma flecha, que eu aprendi. Não tenho balas em nada. Oh, mano. Isso. Vai lá para baixo, filha da puta, man. Ignorante do caralho. Ai, ai. Não tenho nada. Ai, ai. Ai, isto é o antigo. Olha ali. Isto não é o... Isto não é o... O head shooter, pois não. Está a ver a frente? Sai, sai, sai! Oh, mano, tu és um merda! Olha, está por aí. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Não. Fuck, 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 caralho, caralho. Meu Deus. Não. Mano, ok. Fuck. Esperem lá. Queria-te? Pronto. Eu agora... Eu agora vou abrir as portas. Ora bem, vocês podem abrir. Não! Não! Se quiseres ser avisado Obrigada Rafael, muito de celeira da tua parte Yes, tchau Youtube, obrigada Beijinhos, tchau